Pensa, joa e-olha gente, pensa Joa e-olha gente, pensa é papi Joa e-olha gente, pensa Joa e-olha gente, pensa é É, eu lido. Sim, eu lido. Vai-y, envolvemos o meu time! Um piso diplomate, para nos apresentadores. Mas é, eu lido! À partir de ça, não vai vir, a um piso de se retirar! Eu sei que eu sei que... Todo o comunitário do que o contribuinte soutenu pela a liberdade pela memória do club desterce, no seu 27º de noção 2000, graças ao 2011, o diploma de memória do honneur. Deixe eu lido, com sua força de novas nesta novas acções em favor do club. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.